A Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora alerta a população sobre a dengue. Durante a temporada de calor e chuva, é necessário redobrar os cuidados. Segundo o coordenador de epidemiologia, Antônio Inocêncio, a cidade registra atualmente apenas um caso de dengue. Foi apresentado recentemente pelos membros do Comitê Municipal de Prevenção e Combate à Dengue, dados das ações de redução dos focos do mosquito transmissor da doença, nos meses de setembro a novembro, em vários pontos de Pirapora. Já o último levantamento indicou um índice de 1,6% de infestação de focos do mosquito, número que aponta situação de risco. Nós estamos novamente com sinal de alerta. Nós tivemos um levantamento do Lira em outubro e deu 1,6%. 1,6% quer dizer médio risco. Agora nós vamos fazer um na próxima semana também para ver como é que está. Mas é bom para o coração ficar atento que o momento é propício. Nós tivemos chuvas, agora o sol está aí bem escaldante e é o momento que a proliferação do mosquito acontece em intensidade. Segundo o coordenador de epidemiologia, até o momento Pirapora tem apenas um caso de dengue registrado, mas chama a atenção da população para colaborar com ações de prevenção da doença, o que não vem acontecendo. Se não houver colaboração não tem como. Recentemente nós apresentamos para o Comitê de Dengue do município aonde se encontra o fogo do mosquito. E lá eles viram, é panelas no quintal sem lavar, é tanques, banheiros no fundo do quintal, que às vezes fica muito tempo sem dar descarga e lá os que prolifera. Vazilas acumulando água, ar-condicionado, geladeira, cárie. Então essas são situações que quem tem que cuidar é o morador, não é o agente de saúde. A cada 45 dias a equipe da Secretaria Municipal de Saúde visita 26 mil imóveis na cidade. Então o trabalho do agente é árduo, ele não pode ficar fazendo esses mutirão como eles pedem. A parte da população está em ela fazer a seleção do lixo, que nós temos a coleta seletiva, a coleta normal, olhar os locais que pode ter acúmulo de água, porque nós temos água 100% da cidade, não há necessidade de estar acumulando, seria mais fácil comprar uma caixa maior, tampada, para servir de reservatório. Durante este ano, vários trabalhos de prevenção à dengue serão realizados, através de orientações nas escolas, palestras e caminhadas para tentar reduzir a incidência da doença. Olha, nós temos que fazer seis tratamentos focais no ano, você tem que tratar esses 26 imóveis, seis vezes no ano. E a gente faz aqueles trabalhos educativos, a gente tem a educação permanente, nós temos um educador de saúde, um agente nosso que trabalha nas escolas. A mídia trabalha, vocês mesmos veram, a dengue é falada o ano inteiro, dizer que não tomou cuidado por falta de conhecimento, isso hoje não é uma verdade, porque a mídia está aí combatendo. A dengue não parou em instante nenhum em Minas Gerais e no Brasil, você vê, tivemos aí 20 óbitos em Uberaba, tivemos um em Pirapora de uma criança, então é preocupante. E a dengue vai preocupar, aí é um ano de Copa, vocês já viram a preocupação do secretário de Estado de Saúde, é muito grande, o Brasil inteiro. E nós, pirapolenses, temos que preocupar com a nossa cidade, porque a dengue já foi provada que mata, vocês estão vendo aí o número de óbitos, esse ano foi muito grande, e se não tiver cuidado e não for atendido em tempo hábil, pode levar à morte.